Eu digo, eu brinco, e é verdade isso, a empresa começou na mesa da minha cozinha, uma mesa de 1,20m por 1m. Uma ideia que vira negócio e muda sua vida. Central São Paulo apresenta Conte sua história E um dia assistindo um programa de TV até sobre empreendedorismo, inclusive, eu vi uma matéria que falava sobre isso e eu achei algo interessante. Eu tinha vontade de empreender, mas eu queria fazer alguma coisa diferente do que já existia no mercado. Essa informação me chamou a atenção, comecei a pesquisar e aí então eu tomei a decisão. Eu saí da empresa onde eu trabalhava há 5 anos e resolvi abrir a TecMobile. Nossos clientes são grandes redes de restaurantes, pequenas e médias empresas em geral, institutos de pesquisa, agências de publicidade, inclusive os escoteiros do Brasil, a unidade aqui de São Paulo também utiliza os nossos equipamentos há algum tempo. E eu comecei dentro do meu apartamento. Então eu trabalhava sozinho, eu atendia o telefone, eu preparava os tablets, eu vendia, eu entregava, eu buscava os tablets e foi assim, eu fiquei dessa maneira por 9 meses até que eu pudesse sair de casa. Eu tenho dois filhos, então imagina, teve uma época lá que eu ainda estava começando, eu tinha 90 tablets, então esses tablets às vezes retornavam de alguns clientes, então eu tinha que colocar esses tablets todos para carregar, então onde você fosse da minha casa tinha tablets. Nos banheiros, na lavanderia, na cozinha, e os meus filhos muitas vezes retornavam da escola e eu tinha que ficar lá preocupado em atender o telefone e cuidar para que eles não saíssem pisando nesses equipamentos. Olha, não é fácil empreender, isso não é nenhuma novidade, né? O Brasil, ele infelizmente, não é um ambiente assim muito favorável aos negócios, especialmente para os pequenos, né? Quando a gente está começando, eu ainda me considero um novato nesse campo, a gente enfrenta a falta de apoio, falta de incentivo, uma série de inseguranças, incertezas, e tudo isso, né, exemplo de tantos outros empreendedores, eu também experimentei e experimento todos os dias. Vamos dizer aí que o divisor de águas, um parceiro determinante para que a gente viesse experimentando o sucesso que a gente vem experimentando até hoje, foi realmente o Sebrae. Esse é o Leandro Reale. Esse é o cara. E o Leandro é um mentor, vamos dizer assim, né, da empresa. Não só ele, quanto todos os outros consultores aqui do escritório do Grande ABC. Sempre que eu tenho qualquer tipo de dúvida, ou quando a gente está aqui fazendo planejamento, alguma decisão importante que a gente tem que tomar, com certeza o telefone dele toca, a gente vai até lá, tomamos um café, participamos de alguma palestra, algum curso, e isso ajuda, né, nos orientar para que a gente procure tomar as melhores decisões sempre. Olha, eu acho que nós hoje estamos experimentando um momento de consolidação. A empresa nasceu em 2012, de 2012 até 2015 nós estamos crescendo a uma taxa média de 170% ao ano. É um número espetacular, eu digo, né, para o meu time aqui, que o que a gente vive aqui dentro todos os dias é um milagre, fruto de muito trabalho. Eu comento com eles que todos os dias eu coloco meu coração aqui dentro. Eu acho que é isso que qualquer empreendedor que deseje verdadeiramente o sucesso, é isso que ele deve fazer. e nós estamos muito felizes com isso. Eu sou o Evandro, da TecMobile, e essa é a minha história. Eu sou o Evandro, da TecMobile, 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 Obrigado.